Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos à 17ª edição do Fórum Internacional Software Livre, a tecnologia que liberta. O Fórum Internacional Software Livre, o FISLI, é considerado o maior encontro de comunidades de software livre da América Latina e um dos maiores do mundo. Promovido, organizado e realizado pelo Projeto Software Livre Brasil, através da associação softwarelivre.org, ASL, o FISLI se tornou um ponto de encontro de pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo, para debates técnicos e estratégicos sobre o desenvolvimento e o uso do software livre. Este ano, comemorando 17 anos de existência e a um passo da maioridade, o Fórum é o resultado do trabalho da colaboração e do envolvimento de milhares de pessoas que acreditam no software livre e na força da comunidade, no Brasil e fora dele. Agradecemos, desde já, as empresas e instituições colaboradoras do Fórum, como apoio institucional do CGIBR, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, que acaba de realizar o Fórum de Internet do Brasil, também aqui em Porto Alegre. A Itaipu Binacional, o NIC-BR, o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, o MCT, o Museu de Ciência e Tecnologia da PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio Grande do Sul, a Rede Marista, a ProCempa, a Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a ProCerx, a Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a Telebrasa Telecomunicações Brasileiras S.A., o Governo do Brasil. Como patrocinadores prata, agradecemos ao Centro de Processamento de Dados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa através da RNP. Como patrocínio bronze, agradecemos à Ação Informática, ao Banco do Brasil, ao Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, à IBM, à Linux Professional Institute, à LPI e à SUSE Linux. E ainda ao apoio da CESP-RS, a Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e Internet do Rio Grande do Sul, ao BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, à DB Server, à Editora Nova Tech, ao LabSol, Laboratório de Software Livre de Zacatecas do México, ao Ministério do Trabalho, à Rayar, Incubadora de Empresas da PUC, à Revista A Rede, ao CEPROGS, Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio Grande do Sul, ao SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados do Governo Federal, ao SINDIPETRO, o Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul, à SOFTSUL, a Associação Sul-Rio-Grandense de Apoio ao Desenvolvimento de Software, à SUCESO-RS, que é a Associação dos Usuários de Informática e Telecomunicações do Rio Grande do Sul, e ao Tecnopuc, o Parque Científico e Tecnológico da PUC, que agora hospeda a Associação SoftwareLivre.org. Convidamos para ouvir o hino nacional, que desta vez será interpretado pelo músico William Eduardo Henninger, o nosso Dudu Gaiteiro. Por favor, Dudu. Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado, Dudu, por esse belo momento. Daqui a pouco, contamos contigo de novo. Tchau, tchau. O senhor Gabriel Piazza Oban, chefe de gabinete da Esmacis. O Vidal Pedro Dias Abreu, diretor da Carris. O Roque Jacobi, secretário do município. O secretário de governança local de Porto Alegre, o senhor César Busato. Roberto Petri, diretor da DEL. Maria Fernanda Bermudes, secretária de Nova Poa. José Fernando Kug de Santos, diretor de TI do Banrisul. Representando a SoftSul, o senhor Carlos Augusto Saidal Correia. A Letícia Batistela, presidente da Acespa RS. O diretor administrativo da Carris, o senhor Vidal Pedro Dias Abreu. Repetiu, Vidal aqui. Tá bom, Vidal ganhou dois. A Kellen Fraga da Silva, assessora estratégica da incubadora Rayar, incubadora aqui da Pontifícia Universidade Católica. O Luciano Franz, presidente da Internet Sul. Cedric Thomas, diretor da OW2 da Europa. Marcelo José Violento, diretor regional da IBM. Marcelo de Medeiros Soares, da Globo.com. Vicente José Halber, conselheiro da CE. E Mário Luiz Teza, diretor-presidente da ProSempa. Se por acaso eu cometi a indelicadeza de esquecer alguém, por favor, me mandem um bilhetinho que eu leio de quem eu esqueci. Fará uso da palavra, neste momento, o coordenador do fórum e da Associação SoftwareLivre.org, a ASL, o senhor Sadi Jax. Sadi, por favor. Aplausos. Aplausos. Não era só a intenção de dar um espaço para o menino falar a respeito da participação da robótica. Como a gente preza pela transparência, o que o Ricardo estava perguntando para mim era o que eu estava querendo dizer para ele ali de baixo, logo após, ou pouco antes, do Dudu Gaiteiro tocar. E aí eu queria convidar o Dudu para vir aqui um minutinho para falar rapidamente do porquê que ele está aqui. Ele vai contar um pouquinho da experiência dele. Chega aqui mais na frente, sem cair lá para baixo. Eu quero avisar que eu também faço robótica. Eu estou começando com programação de Arduino. E eu vim aqui através do amigo Eloir, que me convidou para vir aqui na Filler, para, além de apresentar robótica, aproveitar e tocar o Inaquim. que, na verdade, eu não vim para fazer a abertura, e sim para expor a robótica lá. Mas, já que eu estou aqui, seja uma oportunidade. Muito legal, muito legal. Obrigado, muito obrigado, Dudu. Entre o Fisle XVI e este, tivemos duas perdas particularmente importantes. Em nível internacional, a morte de Ian Murdoch, criador da distribuição Debian, o qual dispensa maiores apresentações. A maioria aqui que conhece o AfterLivre, conhece, já ouviu falar de Debian, já usou o Debian, ou tem algum amigo que trabalha com Debian. E, em nível local, o falecimento de Luiz Osório Moraes Valdô. Valdô foi fundador e militante histórico na formação da APPD, Associação dos Profissionais de Processamento de Dados. As quais, essas associações, deram origem nos estados, aos sindicatos estaduais, aqui no Rio Grande do Sul é o Sindipd, na maioria dos estados é o Sindipd, e a FENADADOS, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Processamento de Dados. O Valdô foi diretor do Sindipd, trabalhou como profissional de tecnologia da informação no MBI, no antigo Banco Meridional do Brasil, foi gerente da filial do Rio Grande do Sul da Dataprev, foi coordenador do Centro de Reciclagem de Computadores do Serviço Social Marista, em Porto Alegre, foi assessor de tecnologia no gabinete do ex-governador Tarso Genro, e um militante da luta pela anistia contra a ditadura e pela redemocratização do país. Sócio fundador da ASL, defendeu o software livre em todas as instâncias onde atuou nos últimos 15 anos. Aqui, para quebrar o protocolo, a gente sempre faz isso, eu não vou pedir um minuto de silêncio, eu vou pedir para o Ian uma salva de palmas. E para o Valdô, da mesma forma, uma salva de palmas. Como faz parte da nossa lógica, da lógica da colaboração e do compartilhamento, eu fiz um texto, que eu vou ler aqui para vocês, e depois eu coloco lá no meu blog. Então, eu já aproveitei também para alimentar o blog. O título dele é o seguinte, sim, talvez haja uma saída. Vivemos em um mundo em crise após a falência de um modelo econômico clássico e hegemônico. Contudo, novas alternativas se insinuam em um mundo em expansão. O bloco sugerido pela relação entre Brasil, Rússia, Índia e China, complementado mais recentemente pela aproximação da África do Sul, está construindo um novo cenário, o qual, de um lado, ameaça substituir um modelo esgotado, enquanto, de outro, ameaça produzir uma nova hegemonia, trocando simplesmente seis por meia dúzia. É preciso, com urgência, uma correção de rota. Se um outro mundo é possível, então, uma nova economia é necessária, uma que seja sustentável e, portanto, inclusiva, colaborativa e resiliente, para dar conta das graves exigências de nosso tempo. Neste contexto, a internet das coisas não é para as pessoas sujeito, que são construídas no reconhecimento um do outro. A internet das coisas é para as pessoas objeto, coisificadas pela lógica de mercado. É claro que um mundo hiperconectado, onde o controle tecnológico estende-se sobre quase tudo, a partir da nuvem e do acesso que podemos fazer a ela, é instigante e provoca um certo delírio de autonomia. Mas o Brasil, que é uma amostra estatisticamente suficiente do planeta Terra, com seus quase 220 milhões de habitantes, tem pouco mais de 10% de sua população com pleno acesso às tecnologias e capaz de beneficiar-se desse nirvana tecnológico que sinaliza capacidade de crescimento da ordem de 210 bilhões de dólares até 2030, aqui no Brasil. Logo, conclui-se que é preciso retomar a construção de uma internet das pessoas, o que significa instaurar uma outra lógica, a partir de uma nova ética de compartilhamento e de colaboração do conhecimento humano ao limite. Ao mundo, não é possível crescer quando a maior parte dele perde. Só é possível crescer quando todos, sem exceção, ganham. E a única coisa que faz com que todos ganhem é a troca intensa e permanente de conhecimento. Pela lógica da competição, nosso país, nosso Estado e nossos municípios estão falidos. Pela lógica da colaboração, podemos apontar uma saída para o mundo. Temos profissionais qualificados em tecnologia da informação por toda parte, em número suficiente para operar uma pequena e avassaladora revolução. Precisamos despertar essa nossa inteligência deitada em berço esplêndido, parar de vender licenças de uso da inteligência relativa dos outros. Precisamos lançar mão de softwares livres que são o pré-sal do conhecimento humano para promover o desenvolvimento local e nacional através da identificação e fomento de uma cadeia produtiva do software livre. Em pouco tempo, podemos gerar milhares de empregos de alto valor agregado, qualificar milhares de micro, pequenas e médias empresas e governos, gerando milhões em riqueza, qualificando e aumentando os serviços, a receita e os impostos necessários à retomada do crescimento local e nacional. Isto terá dois caminhos possíveis. Aquele que torna-se realidade depois de muito tempo e a muito custo pelo valor intrínseco que possui e aquele que viseja enquanto fruto de políticas criativas e inovadoras elaboradas por homens e mulheres com visão estratégica e sentido de urgência pelo bem comum. Para concluir, quero agradecer a todas as instituições empresariais e públicas aqui representadas, mas, sobretudo, a todas as pessoas que as representam, bem como a todos os indivíduos que, presencial e virtualmente, representam este vasto coletivo que significa o projeto Software Livre Brasil, por continuarem acreditando que colaboração, compartilhamento e conhecimento livre podem tornar melhor o nosso mundo. Obrigado a todos e a todas e um ótimo FISL. Eu anuncio a presença também do Diretor Administrativo Financeiro da Telebras, o Sr. Flávio Lâmiano, deixei de fora na relação anterior, desculpe, Flávio. Chamo também para fazer uso da palavra agora o professor Rafael Prikladnik, consegui falar o seu nome, é o professor Rafael, diretor do Tecnopuc, representando a Pontifícia Universidade Católica. Por favor, professor. Obrigado. Bom, muito boa tarde, quase noite a todos e a todas. Eu queria saudar inicialmente o Sr. Antônio Ramos, presidente da Procergs, e o nosso prefeito José Fortunati. Em nome deles, saudar todas as autoridades aqui presentes. Queria saudar aos meus amigos o Sadi, o Tavares e o Ricardo, organizadores desse evento e líderes da Associação de Software Livre. E, em nome deles, também saudar todos vocês, participantes desse evento. Eu trago primeiro uma saudação do nosso reitor, irmão Joaquim Clotet, que, em função de um imprevisto na agenda, não pôde estar aqui presente. mas, conversando com ele hoje à tarde, ele me comentava da importância que o FISL tem, não só para a PUC, mas para toda a rede marista. E isso não é de hoje, é de há bastante tempo. Então, primeiro, eu queria dar as boas-vindas a todos na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, dizer que é uma enorme satisfação tê-los aqui. Para a PUC, é um orgulho ter o FISL organizado nas nossas dependências há mais de dez anos. É realmente uma enorme satisfação. E é uma parceria que nós temos já de longa data e que ela vem se ampliando. Às vezes, uma parceria, a gente pode pensar que uma parceria dessa longevidade, ela tende a se desgastar com o passar do tempo e eu posso dizer que a gente tem fortalecido a cada ano os laços entre a PUC e o FISL e também a Associação de Software Livre. E eu vou citar dois exemplos. O primeiro é que a questão de um ou dois anos, a sede da Associação de Software Livre é dentro do Tecnopuc. Passa a ser dentro do Tecnopuc. Começamos com um namoro, um projeto piloto que evoluiu para a instalação então da sede da associação dentro do nosso parque, o que nos orgulha muito. E o segundo é que desde o ano passado nós começamos a fazer algumas experiências inovadoras de integração um pouco maior entre a universidade e o parque e o próprio evento. No ano passado nós começamos a implementar visitas guiadas dentro do Tecnopuc. Tivemos uma hoje, teremos uma amanhã e uma na sexta-feira para todos os participantes conhecerem parte do que nós temos além da estrutura que cedia o evento. E neste ano também de forma eu diria inovadora nós temos o primeiro um evento paralelo bastante importante mas o primeiro evento realizado dentro um evento do FIS realizado dentro do parque dentro da nossa incubadora Raiar que é um evento vinculado à área de empreendedorismo. então ano após ano a gente vem fortalecendo essa relação de parceria isso realmente é uma satisfação para nós o FISLE eu diria que não é um evento importante só para a PUC mas eu acho que como cidadãos da cidade de Porto Alegre do próprio estado a gente deveria se orgulhar de ter sediado aqui na nossa cidade um dos principais eventos de tecnologia é um evento internacional então eu gostaria de agradecer a oportunidade desejar um bom evento a todos e dizer que para vocês se sentirem em casa dentro da PUC sejam muito bem-vindos a PUC ao TecnopUC e a incubadora Raiar muito obrigado A partir de agora gostaríamos de contar aqui com a palavra do representante de um representante das empresas apoiadoras do 17º Fórum Software Livre o senhor Ricardo Bimbo que é diretor de vendas do Brasil da Microsoft Microfocus Suzy Linux por favor quase quase vai para os anais Ricardo tentou sacanear faz parte boa noite a todos obrigado mais uma vez parabenizar por mais um fórum pela 17ª edição do fórum são 17 anos participando desse fórum e é sempre muita alegria agradecer na figura do prefeito Fortunati e na calorosa recepção da PUC essa cidade que nos acolhe anualmente apesar desse frio que sempre traz no mês de julho mas com o calor humano que a gente tem dentro do FIS e era praticamente falar exatamente alguns pontos sobre as empresas de software livre precisam do FIS eu acho que esse é um debate que nós tivemos que fazê-lo muito rapidamente entendeu para discutir a viabilidade a necessidade que nós temos de ter um espaço não apenas onde nós nos reoxigen nós temos uma reoxigenação entendeu do convívio das empresas com a comunidade entendeu do debate da geração de novas oportunidades da geração de emprego mas aqui sim é um espaço importante e fundamental para se estabelecer negócios e gerar receita e gerar renda entendeu dentro das empresas de software livre então a gente tem que aumentar esse espaço e aumentar cada vez mais essa participação de outras empresas aqui como patrocinadoras do fórum o outro aspecto é dar alguns dados infelizmente eu não posso falar por todas as empresas então vou dar o exemplo da SUSE que nós encerramos um ano fiscal recentemente agora no mês de abril e nós tivemos um crescimento de 58% em dólar da nossa receita no país no momento dito de crise no momento do dólar no nosso ano fiscal o dólar chegou a variar na faixa dos 4 reais e nós tivemos o melhor momento financeiro da SUSE no país sabemos também que outras empresas de software livre entendeu como a Red Hat a Orton Works etc também tiveram crescimento no país o que que tem por detrás dessa informação que existe negócio existe inovação é o momento e o espaço necessário para investimento para crescimento se há um congelamento por parte do governo na não aquisição de novos produtos você há um aquecimento da iniciativa privada em tentar ter soluções mais baratas e mais flexíveis e ora o que é mais barato e mais flexível do que o software livre o que é mais flexível e que pode mais se adaptar à necessidade de uma solução do que os projetos abertos então esse momento a gente refaz esse debate para trazer para a comunidade o desafio de continuar investindo vamos fazer desse ano um ano de investimento de investimento na nossa base nós precisamos voltar a ter base de desenvolvimento dentro do país nós precisamos gerar nós estamos exportando mão de obra das nossas universidades nós temos que manter essa mão de obra aqui então para que essas empresas contratem os nossos engenheiros aqui no país mantendo esse conhecimento no país e sim compartilhando sim colaborando sim gerando mais receita gerando emprego e fazendo esse processo de economia girar os últimos 20 anos a inovação que a GPL nos permitiu é inquestionável o desafio a gente se desafia anualmente aqui nesse debate toda a evolução tecnológica que nós temos nos últimos 20 anos onde ela só foi possível por ter um modelo de licenciamento livre em que permite o compartilhamento do conhecimento que permite o compartilhamento do uso do software então essa luta é uma luta que da primeira edição para essa edição nós ganhamos nós ganhamos nós somos vitoriosos nós somos vitoriosos entendeu então não me assusta mais quando qualquer outra empresa de origem de software proprietário adota uma solução em software livre isso é uma coisa natural nós sabíamos que isso ia acontecer então o nosso desafio agora é se reinventar para esse outro processo entendeu um processo de gerar conhecimento local de gerar emprego de gerar receita de gerar compartilhamento então um bom fiz a todos nós é sempre um prazer estar aqui de novo e acreditando mais uma vez isso aqui não é só um modelo tecnológico isso aqui é um modelo de conhecimento isso aqui é um modelo de compartilhamento isso aqui é um modelo de geração de emprego e esse é o nosso estilo de vida boa liberdade como não poderia faltar é importante termos também a palavra das comunidades e para representar as comunidades escolhemos a senhora Ana Barcelos da Jumla Brasil para nos dar a sua palavra por favor Ana boa tarde a todos a gente está vivendo momentos que eu diria que são no mínimo estranhos vocês que como eu também devem estar vendo as notícias nas redes sociais a gente vê hoje uma onda de egoísmo de falta de respeito à opinião do próximo e até de ódio o que que levou a isso não sei e isso às vezes me dá um desespero mas esse desespero ele é sempre vencido por uma crença porque nós temos espaços como esse espaços como o Fisley onde nós temos milhares de pessoas reunidas pessoas que como eu que como vocês acreditam que é possível sim a gente ter um novo modelo de desenvolvimento é possível a gente trabalhar coletivamente construção coletiva colaboração e é para isso que nós temos as comunidades eu tenho muita honra de estar aqui representando as as comunidades e dizendo que eu acredito que o Fisley ele tem um papel importantíssimo no resgate dessa humanidade inclusive dentro das comunidades de software livre porque toda essa onda essa exploração essa dificuldade de conciliar interesses próprios com o interesse do coletivo isso também de certa forma se espelha na comunidade não posso falar pelas outras posso falar pela minha e nós precisamos de espaços como esse de espaços que a gente possa se fortalecer que a gente possa ser apoiado para que a gente consiga alcançar um outro patamar um patamar de pessoas e eu acredito muito muito na ação da sociedade civil eu acho que a única forma da gente mudar a situação em que a gente se encontra é com a sociedade se mobilizando para mudar do micro para o macro e o micro são as comunidades dentro deste evento de software livre eu agradeço a todos vocês a gente teve uma essa o FISL ele teve uma dificuldade muito grande esse ano para quem acompanhou um ano de crise um ano de dificuldade de recursos e eu agradeço a vocês por estarem aqui acreditando comigo como eu acreditei que ia ter FISL sim e permitindo que a gente tivesse um evento como esse que quem esteve nas outras edições por exemplo na última edição não sei se está tendo a mesma percepção do que eu o evento desse ano está muito mais aconchegante vocês percebem isso também está aconchegante porque a crise faz com que a gente tenha que se redescobrir a crise nos acorda e qual é a única forma da gente conseguir ultrapassar todas as limitações que a gente está tendo na questão social política a única forma é que a gente reaprenda o que é viver em uma comunidade em todos os âmbitos eu acredito que as comunidades de software livre elas podem ser um exemplo para outros tipos de organizações e que as pessoas aprendendo a se engajar aprendendo de novo a ter uma postura política porque a gente está vivendo um momento muito acrítico as pessoas não tem mais não tem mais criticidade sobre as notícias que recebem eu acredito que isso pode fazer com que a gente mude o nosso país e que a gente mude essa realidade que o Sadi falou na semana passada eu estava numa palestra sobre inovação e o palestrante falava que hoje em dia não é mais desculpa a pessoa dizer que não pode se capacitar porque tem cursos online a gente pode sair daqui e fazer um curso em Harvard isso não é mais uma desculpa eles falaram também num outro momento o participante falou ah, porque hoje todo mundo tem um celular na mão todo mundo a internet está na mão gente, não está está na nossa mão mas nós somos uma minoria não só no Brasil como no mundo inteiro e o software livre é uma possibilidade de democratização de conhecimento de democratização de oportunidades eu acredito e agradeço por vocês também acreditarem obrigada passamos a palavra agora para o diretor do departamento de políticas de trabalho e emprego para a juventude o senhor Higino Brito Vieira neste ato representando o ministério do trabalho especial ao Dudu que deu um show aqui e mostra muito bem o que pode ser as futuras gerações vocês devem estar podem estar até se perguntando poxa vida o que é que o ministério do trabalho está fazendo no FISLE foi dito muita coisa aqui e esses essas falas não gosto da palavra discurso essas falas que me antecederam me deixaram muito tranquilos e muito satisfeito de estar presenciando esse FISLE já estive presente em outras edições mas não com o lugar onde hoje estou trabalhando e eu quero explicar para vocês que o ministério do trabalho está aqui representado exatamente por ratificar tudo que aqui foi dito no que diz respeito a inovação no que diz respeito a fortalecimento das comunidades que é do pequeno que a gente consegue chegar aonde queremos nós estamos de total acordo quando falamos em capacidade cognitiva tem que ser respeitada foi dito aqui pela nossa colega representante da comunidade Jula que falou que a internet está nas nossas mãos na minoria sim eu concordo isso é verdade temos que melhorar isso foi falado aqui em crise por mais de um de vocês que me antecederam e é realmente nesse contexto que o ministério do trabalho está procurando se reinventar quando se tem pouco tem que se tratar com a criatividade e eu me sinto muito à vontade de falar nesse tema aqui no âmbito do FISLE porque não poderia haver local mais adequado para se tentar traçar novos caminhos para que a nossa capilaridade de tecnologia alcance cada vez mais locais mais distantes com menos com menos infraestrutura e isso pessoal eu quero deixar muito claro isso não é blá 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 teremos aqui aproveito o espaço para convidar vocês teremos aqui no sábado no dia 16 um painel exatamente para conversar sobre esse tema nós o Ministério do Trabalho está olhando para a tecnologia como oxigênio para novas soluções para novos caminhos a serem traçados sobretudo no que diz respeito aos nossos jovens o por que a proposta por que propor esse painel porque por ter a real noção do sentido do que se trata de comunidade nós não queríamos traçar algo e jogar e dizer é assim que vamos fazer nós quisemos trazer para o Fisle para debater qual seria a melhor forma de fazer isso até porque nós não temos a forma perfeita e ninguém melhor do que vocês que estão inseridos nesse contexto para opinarem sobre esse novo modelo de inserção do jovem no mercado de trabalho pela porta da tecnologia o pela porta ficou até meio voltado para o nosso ramo enfim é com muita honra que eu ocupo aqui esse púlpito de verdade eu sou um membro da comunidade há algum tempo tenho em meu currículo algumas participações e projetos interessantes nacionais e hoje eu estou com esse com essa proposta para que nós juntos possamos debater e discutir sobre qual seria o melhor prisma qual seria o melhor caminho enfim de que forma nós poderemos democratizar a nossa a tecnologia através do jovem sem subestimar a capacidade deles aquele bate-papo de verdade nossos jovens são capazes e é nesse sentido que eu estou aqui vou participar do evento inteiro quero conversar com o máximo de vocês que eu puder durante o evento procurarei participar das palestras porque muito me interessa e gostaria muito de pedir a colaboração de vocês nesse sentido da importância de debatermos juntos essa nova política pública de inserção do jovem no mercado de trabalho pela porta da tecnologia fica aqui o meu recado meu agradecimento minha honra meu agradecimento especial a toda a equipe organizadora do evento que nos nos receberam assim meio que de última hora mas de braços abertos nos ajudaram muito não vou citar nomes porque eu posso ser injusto com alguém estou vendo aqui alguns nomes seu discurso seu texto eu estou achando que eu vou imprimir e colocar lá na minha bairro onde eu trabalho sensacional parabéns e esse espírito de Fisley é muito interessante porque nos motiva e todos que aqui se encontram e todos que participam e já é o 17º todos que participam do Fisley tem um pouquinho de paixão dentro de si e acredita numa causa e é a causa do compartilhamento do engrandecimento tudo isso que está intrínseco no conceito do software livre fico muito feliz se me deixar falando aqui eu vou ficar mais meia hora eu peço desculpa se me alonguei muito obrigado e tenhamos todos um excelente Fisley convidamos para fazer uso da palavra agora o senhor diretor-presidente da Procergs o senhor Antônio Ramos Gomes neste ato representando o governador do estado do Rio Grande do Sul senhor José Ivo Sartori boa noite a todos gostaria inicialmente saudar o prefeito Fortunati em nome do qual gostaria junto com o Sadi saudar todas as autoridades inicialmente fazer também a minha homenagem ao Valdô nós que somos jurásticos de informática que temos 43 anos de TI nós podemos citar algumas passagens históricas porque eu fui um dos presidentes do APPD e fui um dos fundadores lá em 76 e vivemos algumas passagens interessantes ao longo desse tempo mas como estou aqui em nome do governador Sartori eu trago aqui a palavra do governo do estado do Rio Grande do Sul através da sua companhia de TI que é a Procergs que na realidade desde o primeiro FIS sempre esteve apoiando esse evento nós temos a grande satisfação de ter tanto o Sadi como o Nelfrit como funcionários da Procergs profissionais renomados que dão a sua contribuição há anos e a nossa atitude é sempre apoiar esse tipo de evento e liberar para que eles possam fazer um bom trabalho independente de onde estão porque isso é importante para todos nós a Procergs ela tem hoje praticamente mais de 22 softwares básicos ou plataformas de tecnologias totalmente abertas uma série de serviços críticos que fazemos hoje para o estado elas estão suportadas exatamente por aquilo que nós chamamos software livre desde as primeiras versões do que era o Linux até do Apache até hoje aquilo que são catálogos para sistemas abertos para dados abertos para transparência o SICAM e todos os outros softwares e mais recentemente aquilo que para o governo do estado é importante que é o sistema de gestão eletrônica de documentos autentificação digital ele é totalmente chamado PROA que está tendo revolução no estado porque mais de 110 mil processos já estão hoje totalmente eletrônico do estado do Rio Grande do Sul eliminando a burocracia e o papel ele está suportado pelo EPM e GPM baseado no afresco e no bonito que são softwares livres assim como todo a nossa mensageria ainda está suportada pelo Expresso que também é um software livre são alguns exemplos daquilo que a gente pode apoiar nós hoje enquanto governo do estado temos no ponto de TI um desafio que foi colocado para a ProSegas que é até hoje a gente sempre trabalhou muito de dar o apoio a gestão pública a melhorar a eficiência da gestão pública e nesse sentido as ferramentas as plataformas de TI ou de TIC elas tiveram muito voltadas para suportar as secretarias os órgãos públicos as empresas de utilities que pedem serviço ao cidadão hoje não hoje o desafio principal é além de melhorar a eficiência da gestão pública e a economicidade ainda mais em época de crise porque TI tem um papel fundamental de reduzir custos e otimizar processos o desafio maior hoje é que as tecnologias novas que estão disponíveis principalmente as que envolvem mobilidade internet das coisas nuvem elas nos geram a obrigação de melhorar o serviço ao cidadão e nesse sentido o grande desafio é como é que nós podemos criar um movimento como o Sadi coloca em que a gente possa aproveitar essa energia essa disposição o entusiasmo que tem nas comunidades que envolve software livre para que gere uma comunidade de contribuição para desenvolver novas soluções que também cheguem ao cidadão não só que melhore a gestão pública de retaguarda do Estado e esse é um desafio muito grande porque nós temos que mexer com aquilo que nós chamamos como é que nós mesmo sendo uma minoria quem tem acesso à internet nós temos que colocar o Estado na mão do cidadão e isso é um desafio muito grande porque ele mexe profundamente com a forma como desenvolvemos sistemas até hoje então nesse sentido a grande discussão que nós temos feito dentro da Procegue dentro do governo é como é que nós podemos enfrentar esse desafio como é que podemos já gerar novas aplicações que tenham esse sentido mas principalmente estar consciente de que nós temos um outro desafio que é brigar para mudar a legislação quando o Sadi cita muito bem que nós temos um modelo que está esgotado que está falido mas ainda ele é um modelo que legalmente está aí ele tem as leis ele tem os macros regulatórios e na questão da tecnologia os macros regulatórios são camisa de força que impede o avanço vou citar alguns exemplos bem simples uma empresa pública como a Procegue eu não posso incentivar a criação de startups porque a lei não me permite não adianta eu criar uma startup porque eu não posso contratá-la eu tenho que licitar se eu quiser buscar competências na comunidade de software livre que eu tenho as pessoas que dominam as ferramentas de software livre eu não posso fazer um contrato como lá fora se faz de um co-working que eu vou contratar competências onde elas estão e pago para o serviço prestado a lei não permite isso eu tenho que fazer uma licitação pública para isso ainda mais como é que eu posso fazer uma chamada para fazer um tal um crowd developing eu posso fazer um desenvolvimento massificado a lei da 866 não permite isso outra as comunidades que desenvolvem soluções o desafio maior é como é que eu posso contratá-las sem que eu seja apontado pelo tribunal de contas ou pela contadoria geral do estado ou pela procuradoria do estado que nós estamos violando uma lei que diz que nós não podemos utilizar a atividade de fim da empresa e a Procegues é uma empresa de TI ela desenvolve eu não posso contratar desenvolvedores vocês não imaginam a luta que foi juridicamente para fazer de tal para contratar fábrica de software e qual é a modalidade possível desde que o contrato envolva pontos de função eu não posso contratar pela competência profissional então eu não posso contratar uma empresa pelo conhecimento que ela tem e nem o profissional pelo conhecimento esse é um desafio prático então quando a gente acredita que nós temos que incentivar o desenvolvimento chamado comunitário cooperado nós temos que nos lembrar que nós temos também que brigar no ramo da legislação nós temos que brigar para que a lei seja alterada e eu não falo só da lei de licitações a questão da consolidação da lei do trabalho como é que eu posso desenvolver atividades em que eu poderia ter as pessoas trabalhando em casa não é fácil para uma empresa pública liberar um home office porque eu posso ser apontado por estar violando a lei então e mais ainda hoje quando nós falamos em que o mundo migra para a chamada a computação cognitiva a socialização do conhecimento passa pela experiência que nesses 17 anos o software livre fez a associação do software promulgou mas não podemos esquecer que o nosso desafio maior nós vamos ter que fazer uma briga permanente para mudar a camisa de força que são os marcos regulatórios e nesse sentido a briga nossa dentro do governo é que a prossegue seja mais um ente que entre nessa luta e por isso o apoio e essa participação nesse tipo de comunidade porque além de tudo como um ex-preso político que viveu na ditadura a gente sabe que a liberdade é sempre presente mas ela tem que estar sempre ativa ela tem que estar sempre antenada pela liberdade em qualquer fórum inclusive a liberdade de desenvolver soluções livres e propagar o chamado socialização do conhecimento que é um desafio grande agradeço e um bom software livre a todos um bom ofício obrigado bem alto agora convidamos para fazer o seu pronunciamento o prefeito municipal de Porto Alegre senhor José Fortunati gostaria na condição de prefeito da cidade de Porto Alegre de dar as boas-vindas a todos que nos dão a honra e o prazer da sua presença na capital de todos os gaúchos eu tenho a certeza de que apesar do frio climático de que o calor humano dos gaúchos vai compensar a estada de todos vocês entre nós é muito bom estar aqui na 17ª edição desse importante fórum não tenho dúvida essa dia de que este debate acontece num momento crucial não para o Brasil mas para o mundo porque estamos discutindo crise econômica uma crise que se abate não somente sobre o Brasil sobre várias partes do mundo trazendo um estrangulamento importante para as economias mas junto com isso certamente o que deve nos preocupar é o grande retrocesso político das políticas sociais apontadas por esta crise econômica na verdade que nós vemos com os imigrantes na Europa vemos a ascensão de candidatos como Trump e tantos outros levam a preocupação de que conquistas históricas possam estar sendo ameaçadas e entre essas conquistas percebo claramente de que há uma proposta do aprisionamento da internet onde setores muito fortes começam a levantar de forma muito clara um estabelecimento de regras para esse tal de aprisionamento por isto nesse momento importante que a gente lembre do FIAS porque foi aqui exatamente aqui com a presença do então presidente Lula que se cobrou a regulamentação desta área através do marco civil da internet que hoje indiscutivelmente é uma referência não para o Brasil mas para o mundo no setor então isso nasceu aqui no Fórum Internacional do Software Livre mostrando claramente que é possível sim com ousadia mas com propostas concretas avançarmos avançarmos cada vez mais eu gostaria de muito rapidamente afirmar de que Porto Alegre não só é parceira do FIAS ao longo da sua história mas quer continuar sedimentando sacramentando implantando o software livre na administração pública da nossa cidade nós já temos uma legislação que é a lei 8.881 de 2002 e trabalhamos nesse momento através da coordenação do nosso secretário Mário Tesla da secretária Fernanda Bermudes para a sua regulamentação o decreto está na fase final um decreto que foi muito bem pensado aliás o Mário brincava comigo brincava não é uma brincadeira séria que nós fomos e baseamos a nossa regulamentação na regulamentação do Departamento de Defesa do Governo americano começando com toda a legislação do Governo Bush chegando até o Governo Obama mostrando claramente a importância dessa regulamentação que nós estamos fazendo em Porto Alegre e é meu compromisso de não terminar este governo sem que este decreto seja devidamente assinado e implantado na cidade de Porto Alegre mostrando que o software livre ele deve ser não algo a ser pensado simplesmente como ideia mas algo praticado cotidianamente pelo menos no que diz respeito ao espaço público da cidade de Porto Alegre segunda questão tenho feito isso também nos últimos anos é a apresentação do inventário do software livre nós estaremos entregando ao Sadia o nosso coordenador daqui a pouco o nosso inventário esse inventário ele mostra que nós já temos na cidade baseado exatamente do nosso software livre 127 aplicativos sendo que 16 deles foram implantados no ano de 2016 em áreas nevrálgicas e estratégicas da cidade de Porto Alegre mobilidade urbana finanças saúde entre outras tão importantes quero aqui citar alguns dos mais conhecidos que utilizam tecnologias livres para mostrar como isso está já no cotidiano do cidadão de Porto Alegre o fala Porto Alegre meu caro secretário Busato que a nossa relação com o cidadão o cidadão se reporta a cidade desde reclamações opiniões sugestões e críticas através do fala Porto Alegre as nossas plenárias do orçamento participativo todas elas fazem o seu cadastramento através dessa tecnologia o portal transparência que é um orgulho da cidade de Porto Alegre porque somos a única capital do país que nas duas avaliações do Ministério Público Federal tirou nota 10 em transparência e isso se deve exatamente pelos mecanismos que nós temos utilizados em tecnologias livres o Metro Clima que orienta toda a nossa ação no que diz respeito ao clima o agendamento do nosso departamento municipal de águas e esgotos o Porto Alegre Livre que aliás um dos últimos aplicativos que nós utilizamos que busca exatamente uma interface não somente com Wi-Fi livre no espaço público da Prefeitura mas abrindo isto também para que empresas possam colocar à disposição da população o seu Wi-Fi de forma absolutamente livre o alvará eletrônico que é uma peça um instrumento fundamental para que as empresas possam se desenvolver então estes são alguns dos exemplos dos aplicativos que desenvolvemos exatamente com a tecnologia livre na cidade de Porto Alegre e por último não sei se o quadro está aí mas aqui vem caça de vamos lá para esta aqui é a lei 12.071 de 7 de junho de 2016 que teve como autor vereadora de Liceu aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal de Porto Alegre que eu tive a honra de sancionar que inclui o evento Fora Internacional Software Livre no calendário de eventos da cidade de Porto Alegre e calendário mensal de atividades de Porto Alegre então quero passar as mãos Aplausos 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 Então vamos a inventar É que não é o canudo libertário Canudo vou inventar Então Amém. Com isto, nós queremos materializar a relação da cidade de Porto Alegre com as tecnologias livres, com uma internet aberta, democrática, plural e absolutamente acessível a todos. Acreditamos que este é o caminho para que a gente possa pensar, não simplesmente em tecnologias voltadas para alguns, que é a grande preocupação aqui já exposada, mas com a tecnologia voltada para as pessoas, independentemente da sua classe social, do credo religioso, do time de futebol ou algo parecido. Nós só teremos um país e uma sociedade realmente justa na medida em que as tecnologias estejam sendo operadas não somente como acesso, mas operadas pelo poder público para transformar a vida das pessoas, dando a elas maior dignidade e uma vida de maior qualidade. Parabéns a vocês, um grande fórum a todos e que possamos continuar avançando na sacramentação das tecnologias livres, não somente na nossa cidade, no nosso estado, mas em todo o país. Obrigado. Pois então a gente agradece muitíssimo a fala do Fortunati, do prefeito Fortunati, de todos os que estiveram aqui conosco, de todos os que permanecerão aqui conosco e quebrando o protocolo mais uma vez, já que a gente costuma fazer essas coisas para inovar, para gerar criatividade, a gente tem que quebrar as regras. Queremos deixar aqui, Fortunati, uma lembrança que vai ser auxiliar do suporte do escritório e queremos aproveitar também a oportunidade para já fazer uma deferência aqui para ti e anunciar o nosso primeiro prefeito amigo do software livre de todos os municípios, mais de 5.500 municípios do país. Nós estamos estabelecendo, a gente já vinha discutindo essa ideia há mais tempo, nós estamos estabelecendo isso aqui agora, ao vivo, presente a todos, e depois a gente vai encaminhar uma placa de lembrança para o Fortunati com esse indicativo. Nós que agradecemos, muito obrigado. E um bom evento a todos. Bom, depois dessa troca de presentes, nós gostaríamos de agradecer muito aos nossos expositores, o SESMAR, o Centro Social Humarista de Porto Alegre, a DB Seller, a KDE, King Host, Consultex, OW2, OYS Technology, HeadHat, ThoughtWorks, Zestras. Nós gostaríamos de ressaltar a participação das comunidades que organizaram mini-eventos nessa edição do FISL. A Drupal, com a Drupal Camp e POA, o KDE, com a engrenagem, o Python, com o PyLadies, o Postgres SQL, com o PGD e Porto Alegre, o Mozilla, com o Mozilla Brasil. Agradecemos também a participação das comunidades Curitiba Libre, Debian Brasil, Fedora, FliSol Brasil, Júmula Brasileira, LibreOffice Brasil, Mozilla Brasileira, Parábola, Pentarro Brasileira, PHPRS, PixLated, RocketChat e T-Linux. Nós agradecemos a presença de todos, os palestrantes e participantes, pois sem suas presenças esse fórum não seria realidade. E convidamos o Dudu Gaiteiro para nos mostrar um pouquinho mais da sua arte. porque os caras já quebraram o protocolo, então toca a ficha. É, não toca não que tu vai adiante. É, não toca não que tu vai adiante. É, não toca não que tu vai adiante.